E durante a catequese desta quarta-feira no Vaticano, o Papa Francisco dedicou o tema à criação pelo Dia Mundial da Terra. Francisco destacou que esta é uma oportunidade para renovar o nosso compromisso de amar a nossa casa comum. Francisco dedicou a meditação ao tema do meio ambiente por ser hoje o 50º Dia Mundial da Terra e o 5º aniversário de publicação da encíclica Laudato Si. A comemoração do Dia da Terra foi organizada pela primeira vez em 1970 por um movimento ambientalista dos Estados Unidos e contou com a participação de jovens universitários de todo o país. O projeto se espalhou pelo mundo e hoje é celebrado em 193 países. Em 2009, a ONU oficializou o 22 de abril como o Dia Internacional da Terra. Na meditação da catequese, Francisco disse ser hoje uma oportunidade para renovar o nosso compromisso de amar a nossa casa comum e cuidar dela e dos membros mais frágeis da nossa família. Afirmou que a trágica pandemia de coronavírus está nos mostrando que somente juntos e ajudando os mais fracos podemos vencer os desafios globais. Recordando o texto da encíclica Laudato Si, o Papa disse que somos feitos de matéria terrestre e os frutos da terra sustentam a nossa vida. Mas afirmou que o livro do Gênesis nos ensina que não somos simplesmente terrestres. Também carregamos em nós o sopro vital que vem de Deus. Como imagens de Deus, somos chamados a cuidar e respeitar todas as criaturas e nutrirá amor e compaixão por nossos irmãos e irmãs. Sobre a proteção do meio ambiente, Francisco destacou que temos muitas vezes falhado, principalmente por causa do egoísmo. Basta olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. Nós a poluímos e depredamos, colocando em risco a nossa própria vida, afirmou. Recordou os inúmeros movimentos internacionais e locais formados para despertar as consciências, iniciativas que afirmou apreciar muito. Mas disse que ainda será necessário que os nossos filhos saiam às ruas para nos ensinar o que é óbvio, ou seja, que não há futuro para nós se destruirmos o ambiente que nos sustenta. Que não há futuro para nós se destruirmos o ambiente que nos sustenta. E ao falar sobre a nossa falha ao proteger a nossa casa comum, recordou um ditado espanhol, que diz que Deus sempre perdoa os homens às vezes e a terra nunca perdoa, e que colhemos os frutos do mau uso dos bens naturais. A resposta será muito fruta. Convidou-a um despertar da consciência para entender que a natureza não é apenas a nossa casa, mas também a casa de Deus, saber que estamos numa terra sagrada. E disse ser necessária uma conversão ecológica revelada em ações concretas. Cada um de nós pode dar sua pequena contribuição, disse Francisco, citando um trecho da encíclica Laudato Si. E não pense que estes esforços são incapazes de mudar o mundo. Estas ações espalham na sociedade um bem que frutifica sempre para além do que é possível constatar. Provocam no seio desta terra um bem que sempre tende a difundir-se, por vezes até invisivelmente. A volta é invisivelmente.